Ó, na minha linha aqui no vídeo que eu vi agora, me deu uma coisa interessante. Que feriado vocês acham que o pessoal meio que força no Brasil? Hein, pergunto sincera. Será que você tem algum feriado que o pessoal meio que força no Brasil? Independência da República. Independência é um cara muito forçado, né? Independência da República vai se fuder. Não, não é a Proclamação da República. Ah, pior ainda. É a Proclamação... Olha, no Brasil realmente é. Entrou aqui uma turnê de interessante? Vamos lá. Qualquer um... Vamos lá, vamos debater aqui. Feriar no Brasil. Vamos pegar feriado, tipo assim, importante, sem festa e tudo mais. Não quando é, tipo assim, random. Porque, vamos lá, o Dia da Independência e a Proclamação da República no Brasil, vamos ser essa aqui. É muito foda-se. Muito foda-se. Ninguém liga. Black Friday aqui não funfa. Porque é lá pra gastar estoque realmente. Pera que Black Friday não é nem feriado. Black Friday é mais um evento de comércio, né? Não dá pra ver que Black Friday é um feriado. Não tem tipo assim. Na verdade, é o contrário. Você que trabalha nessas lojas, você toma no cu, porque vai ter que trabalhar o dobro. Qualquer feriado... Qualquer feriado... Qualquer feriado cristão, concordo. Não, pior que eu acho não, porque aqui no Brasil, tipo assim, a gente tem muita ligação culturalmente com o cristianismo. Então, coisas como o Natal... Quando o cristianismo... Mas, velho, parece forçado. Não, eu não consigo ver o Natal como uma coisa forçada. Nem o Natal, nem o Carnaval, tipo de coisa. Tá, o Carnaval é um pouquinho mais doente dele. Mas, tipo, Natal e Páscoa, eu não vejo como forçado no Brasil, não. O que eu vejo... É só o Natal, pô, não pode ficar em casa. Mas, agora, fala... Pô, eu não sinto que o Natal é forçado no Brasil, velho. Faz uma comida bem natural, eu diria, no Brasil, o Natal. Agora, vamos lá. Um que a Mayden falou que realmente é forçado pra caralho, realmente é forçado pra caralho, é o Halloween. Mano, vamos olhar isso daqui. Halloween não funciona no Brasil. O Carnaval não funciona. Mas, mano, o Halloween não funciona. Vamos olhar isso daqui. A pergunta é essa pra todo mundo que tá no chat. Vocês deixariam o seu filho sair na rua de noite, sozinho, pra pedir doce aqui no Brasil? Primeiramente, a menos pior coisa que pode acontecer é ele virar um usório de droga. É, meu Deus, tem um ponto. Tipo, já me surpreende... A pior coisa é ele conhecer o PC Siqueira na rua. A pior coisa é ele não voltar da rua. Ele conhecer o PC Siqueira, enfim, o PC... Ele nunca mais aparecer. Halloween já aconteceu. Já acontece todo dia. Roubar doce... Primeiramente, doce vai estar meio diferente, diferenciado. É, que negócio, mano, Halloween no Brasil não funciona. Vamos ser honestos aqui, velho. A gente não tem esse negócio de cultura. Não, agora se o meu filho me chamasse de Milk, eu ia até agradecer se não voltasse. Caralho. Não, eu acho que... Não, valeu. Eu nem tava na live pra me defender. Vai tomando seu cu. Filha da puta. Caralho, grosso. Acho que o sogro dele ia ficar feliz se ele recebeu isso antes que o Milk morreu atropelado. Não, Milk, eu sou filho do Zap, eu chamo ele de Milk. Porra! Isso é foda. Ia ser complicado, cara. Se eu tenho aula, não é feriado. Não é feriado. Ah, isso é argumentamente bom. Eu realmente tenho argumentamente bom. Tem aula, não é feriado. Não, é realmente, realmente. Filha da puta. Filha dos malditos professores e diretores arrombados que te obrigam a gastar aqui 5 conto. 20 conto na porra de uma decoração em que ninguém se importa. Porra, porra, por que manda curar, velho? A gente nem faz nada especial. Não é nem feriado nem nadar. Olha só. É um dia que você vai ter cuidado pra você ter medo. Porra. Isso aí, pra que eu saiba, é um dia comum. Não é pra ter medo. Cara, e cadê um cara falando cosplay? Cosplay, sei lá, de um cara com uma caca oriental. Tente falando. Olá, amigos. Dá pra vocês terem medo. Cadê um cara falando cosplay de imposto de renda? Cadê um cara falando cosplay da Remersa conforme? Você chama Milk? Não, não. É o Milk, no caso. Boa tarde, Santiago. Não, quem tem inveja, fala mesmo. A próxima vez que eu vim falar de mim, eu paro de direção aqui na hora. Vai se fuder. É, Santiago. Vai lá, Santiago. Pô, imagina só. É melhor fantasia de Halloween de todas. Chega lá um cara vestido de Receita Federal. Ele vai lá e cobra o imposto das pessoas da festa Halloween, velho. Isso sim é botar medo. Isso sim ia ser de botar medo. Um cara vestido de Receita Federal. Isso sim ia ser terror, velho. É assim que você vai rolar no Brasil. Mano, não funciona, velho. Aí é de fuder. Aí sim. Isso sim é o medo. Porque, pô, bora lá. Ainda bem que não. Porque, pô, imagina lá. Imagina só. Tu vai nas festas Halloween atualmente. O que tem? Pô, palhaço citador. Quem liga? É, Santiago não existe. Palhaço é dane-se. Ah, vai lá, tem lá. Ah, vamos lá também. Outra coisa. Além de Halloween. Não dá RSC para ter medo, mas não funciona. Outra coisa que o Halloween... Alguém podia investir de padre, né? Pô, ia ter o maior medo nas crianças. Caralho. De acordo com o GPT, sim. Halloween é que eu ia morar na Europa. Valeu, GTP. Chat, chat, GPT. Valeu, chat, GPT. Valeu, chat, GPT. Agora, vamos lá. Vamos lá. A Halloween tem duas funções. Primeira função é você se fantasiar com a galera porque sim, dane-se. E fazer uma coisa que não funciona no Brasil, que é pegar e pedir doce. E a outra função é da mulher que causou mais sustos de todas. Por exemplo, vamos lá. Halloween. Fanta dançadora, né? Aí vai lá nas festas. Tem o quê? Tem lá a mulher bichinha de enfermeira. De policial. A mulher bichinha de, sei lá, de... Nossa, como é que é o nome? É mulher gasta, tipo de coisa. Súcubos. Súcubos, demônio. Véi. É aquele negócio. Sempre aquelas roupas das dias super sinyalizadas. Aí pergunta. Olha pro lado. Tem dois caras vestidos de cavalo. Carnaval serve pra aumentar a população do Brasil e só, também. Halloween é overrated. Dia de SAC é muito melhor. Pô, cara, dia de SAC é cringe, cara. Não existe. Dia de SAC é cringe, pô. Foda-se, mano. Porque foda-se. Quando ele tiver outra perna, a gente vai de legarepo. A gente vai de legarepo. A gente vai de legarepo da série. Foda-se. 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 Mano, Halloween não funciona. Aí a gente falou de Halloween. Agora vamos falar do outro. Carnaval. Carnaval também vai existir uma função. Feriado pra pra praia. Só. Porque carnaval é uma desgraça. Fica na cidade pra tu ver a desgraça que fica. Não, mano. Tudo bem que a história é pequena. Não tem muita coisa. Mas, mano. Carnaval tem duas funções. É transmitir doença e gerar filho. Essa é a função do carnaval. E também matar cachorro do coração por causa de fogo e artifício. E não deixar pessoas dormirem e gente indo pra cadeia, hein? Olha, isso aí, na verdade, é um dia comum de um funkeiro. Feriado é o pior dia. Porque os funkeiros desgraçados, os maiores arrombados, simples, os arrombados que decidem ele tocar no máximo, a meia fucking noite, eles saem da toca. Eu tenho coragem. E fazem essa merda. Quer dizer, eles já fazem isso de normal também? Feriado não é exceção. Não é exceção, cara. Moleque, eles não param. Eu sei. Eu sei. Cadê o Luke agora pra você vender? O Luke, o moleque...